Tá aí o resumo da operação, 5.3 funcionando, comando de volante, né, funcionando aí, volume, passa a música, né, volta, muito legal. É, o que não tava funcionando aqui, agora tá funcionando, é, tudo legal aqui, aqui eu consigo trocar o source também, é, é, esses comandos aqui, eles são pouco usados, né, não tem tanta demanda já, que a tela também é touch, né, é, e aqui, a tomadinha do CarPlay, ainda tá aqui com esse buraco aqui, é porque a peça original que fica aqui, é, eu vou comprar uma outra que ela é lisa, e aí eu vou colocar o conector USB, vai ficar como se fosse de fato original, né, Aí o cabinho aqui, o telefone, vou poder funcionar o CarPlay, e só.